Yoxutai Então é algo que está começando agora É um formato que ainda está se popularizando no Brasil Hoje em dia, dois anos depois Então como nós vimos que o podcast não ia ser um produto viável Nós decidimos ir para o vídeo e tal E acabou que o Yoxutai cresceu e tudo mais Mas a gente ainda acredita nesse formato do podcast E por isso que a gente vai dar uma segunda chance para ele Então nós vamos agora voltar aí com o podcast Se você é um cara que escuta já podcast Vai lá no iTunes, procura o Yoxutai Se você usa Android, procura o aplicativo chamado Podcast Addict Eu vou deixar na descrição o link, o nome, como é que se escreve É A-D-D-I-C-T E é só você instalar e procurar por Yoxutai E existem podcasts falando de tudo que é assunto Tem podcast falando de política, tem podcast falando da esquerda Tem podcast falando da direita Tem podcast falando de beisebol, de boliche Cara, tudo que você puder imaginar É muito interessante É um mundo novo, é o rádio Só que é um rádio que você ouve a hora que você quiser Então se você quiser agora ouvir sobre Muay Thai Ou sobre MMA, tem os canais também de MMA O Yoxutai vai ser uma das possibilidades aí pra vocês Tomara que vocês gostem Então, claro Vire caveira Apoie o canal Porque isso aqui leva tempo, leva dinheiro Nós precisamos de microfone, precisamos de equipamento Se a gente vai voltar a fazer podcast E se isso realmente vai dar certo Nós vamos precisar pagar um servidor Mas não agora, né Mas pro futuro Caso isso tenha uma procura maior Nós vamos sim Por enquanto isso aqui vai estar Além dos agregadores aí Soundcloud Vai estar também no YouTube Pra galera que não escuta e pronto Mas vai estar lá também E nesse primeiro episódio aqui Dessa nova fase podcast aí Nós vamos falar com a Dani Almeida A Dani ela mora aqui em Bangkok Tem uma família Tem marido Tem filho Leva uma vida normal E também luta Porque ela veio do Brasil Ela era aluna do Galeta Então ela treinava lá E aqui ela tá treinando também Claro que tem que conciliar com a vida Tem que conciliar com casa Com filho pra escola e tudo mais E a ideia Principalmente desse podcast Você conversar e contar a história de pessoas Normais Não só os lutadores Que tão aqui só pra treinar e tudo mais Mas pessoas E conversar sobre a Tailândia O que eles acham da Tailândia A comida Eles vão dar dicas Sobre a Tailândia Vai ser sobre brasileiros Que estão por aqui E tem alguma relação Ou dicas Ou coisas Pra oferecer pra gente Se inscreve lá no Facebook Instagram Youtube Em cada uma dessas mídias A gente vai ter um conteúdo diferente Então Se inscreve lá Ver qual delas você gosta mais De repente você gosta de todas Vai saber Então é isso E claro Participe Comente Pergunte Mande mensagem Vai lá no Facebook Inscreve Youtube Comenta Interage aí com a gente Isso é muito importante A gente precisa saber O que vocês acham De tudo isso Certo galera Então é isso Espero que vocês gostem Vamos conversar com a Dani Almeida aí Valeu E até daqui a Sei lá Algumas semanas aí Fui Então Você veio pra Bangkok Como é que foi lá? Eu e o Enzo Nós viemos pra cá Faz três anos E quem é o Enzo? O Enzo Meu filho Agora ele tá com cinco anos Nós viemos pra cá Ele tinha dois Aí O pai dele já tava aqui Tava aqui fazia dois anos Ficou aqui sozinha Esse tempo E aí nós chegamos aqui Meu objetivo não era lutar Eu cheguei na academia Quero treinar Continuar treinando Como eu treinava no Brasil E as lutas começaram a aparecer Depois disso O Enzo Depois de uns meses A gente foi ver a escolinha pra ele O que a gente achou mais perto E mais barato Era a escola bilingue Então ele estuda tailandês Então a gente tem uma vida De família Normal Bem normal E o que que o seu marido Veio fazer aqui em Bangkok? Ele veio trabalhar com futebol Foi bem interessante O jeito que ele Que ele arrumou O emprego aqui Porque antes daqui Antes de ter o Enzo A gente morava na Coreia E aí ele fez amizade Porque ele tem um blog Sobre goleiros Ele fez amizade com um brasileiro Que trabalhava aqui E aí ele veio da Coreia pra cá Fazer estágio e tal Aí de repente o cara Arrumou o emprego em outro lugar E indicou ele aqui Então por causa de um estágio De uma amizade de internet Ele conseguiu emprego aqui Aí ele veio primeiro Até então não sabia Se a gente ia acostumar aqui Se ia valer a pena Vim com o neném novinho Então ele veio antes E aí ele veio Ficou Vocês gostaram Ele se estabilizou melhor Mudou de time Porque no começo Foi barra pra ele Se acostumar com a cultura Ele era muito novo Os treinadores Não botavam muita fé nele E tal Aí quando ele se estabilizou A gente decidiu Vir pra cá junto Mas A nossa vinda pra cá Foi Questão de família Não foi nada Relacionado com o Muay Thai O Muay Thai Foi só uma feliz coincidência Na história toda E aí tu veio Veio com o filho E você treinava no Brasil Como é que era Sua vida antes no Brasil Você treinava lá O que você fazia lá Eu treinava Não treinava todo dia Eu fiz uma luta lá Um campeonato paulista Aqueles campeonatos da FEPAM Sem previsão assim De Ah, eu quero investir nisso Se aparecia luta lá Eu lutava Nada focando em competição Em carreira Em nada Por isso que eu cheguei aqui Bem tranquila Nesse aspecto Tipo Ah, eu vou mudar pra lá Vai ser legal Que eu vou poder treinar lá Mas Só Era esse o meu Meu objetivo Mas como você morava Na Coreia O choque Assim Inicial Não foi tão grande Ou foi? Não Até que não Não, né? O choque maior Foi na Coreia O nosso choque maior De Ásia Foi lá Porque aqui A vida pra estrangeiro Não é tão Diferente Quanto lá Lá você sofre Muito mais Em que sentido Você sofre Adaptação Adaptação Lá não tem muito estrangeiro Lá não tem Comida estrangeira Você vai no mercado É só produto Coreano Não tem tantas opções De restaurante Estrangeiro Como tem aqui Aqui é fácil Você consegue ir num restaurante Italiano Se te der na telha Lá não Não tem nada Se quiser comer Alguma coisa diferente Você tem que pegar um trem E ir pra um lugar específico Um bairro específico Adaptação Lá É bem É bem mais complicado Que aqui Você é tipo Japão Japão é assim também É Eles são bem fechados Isso E aí você ficou Quanto tempo lá Eu fiquei um ano e meio lá Só que lá Eu trabalhava Trabalhava em escolinha E treinava à noite Assim Era A vida assim A questão de treino Era quase igual no Brasil Trabalhava o dia inteiro Treinava à noite Treinava muay thai Isso E aí Como é que era Na Coreia Treinar muay thai na Coreia Era Era bom Eles focam muito Em treino físico Não vou dizer Que eles sejam Ruins de técnica Ruins pra ensinar técnica Mas os treinos físicos Dele Coisa insana Coisa de exército Mas o bom de lá É que pra luta Eles têm uma estrutura Muito boa Minha segunda luta Minha segunda luta Da minha vida lá Foi um eventão Coisa Coisa de louco O tamanho do evento Televisionado Falei Meu Deus Lutava preparada Pra isso É A primeira luta Foi tranquilinha Assim Lugarzinho pequeno E tal Aí segunda luta É tudo Numa outra cidade Outro país É Quem vê Fala Nossa Sua segunda luta Já foi rolar Já foi um eventão É E nessa da Coreia Você chegou aí pro Brasil Ou já veio da Coreia Direto pra cá Porque nesse meio tempo Eu fiquei grávida Aí na minha cabeça Nunca mais vou lutar Nunca mais vou viajar E é Basicamente Tudo que eu faço Hoje em dia E aí Você ficou grávida Lá na Coreia Ou tava na Tailândia Ou no Brasil Como é que foi isso A gente tava de férias No Brasil Aí ficou aquele impasse Voltava pra Coreia Se eu ficava no Brasil Eu ainda tinha O meu contrato Pra terminar lá Aí decidimos Que eu ia ficar Seis meses Mais na Coreia Aí eu voltei pro Brasil Tive o Enzo E quando o Enzo Tava com três meses O pai dele Recebeu a proposta Pra vir Pra Bangkok Ah tá Você esperou um ano Veio pra Bangkok E aí Qual foi a primeira impressão Assim Bangkok Que que é isso Foi mais assim Bem com cuidado Pra ver Se a gente ia se adaptar Pra ver Escolinha Foi tudo bem Bem pensado A gente já veio Mas com esperto Se não rolar A gente volta Pro Brasil de novo Mas e aí Rolou Gostaram E pelo visto Vão ficar E é isso Como é que Como é que tá o plano Agora Assim Como o Waldir Trabalha com Futebol Futebol Ele é bem Instável Eles conseguiram Eles conseguiram Eles tem mercado Eles tem mercado Aqui na Tailândia Pode ser Que termine o contrato Com esse time O ano que vem E eles possam ir Pra outro time Aqui mesmo O futebol O futebol tá crescendo Na Tailândia Tão pagando cada vez melhor Treinador Atleta Eles estão investindo E brasileiro Ainda tem Morano Ah tem É Tem Tragédia Eu nem assisto Mais futebol Me dá um nervoso Toda vez que eu Penso em assistir Futebol Eu só passo nervoso Não Ainda tem gente Que acredita Que o Brasil É o melhor do mundo Eu não sei Mas Eu tenho um treinador Que foi meu treinador Já até foi no Brasil Comigo Que é o Pet E ele fala Ele fala Não Ele é de Buriram E ele é torcedor Do Buriram Não Porque tem um brasileiro No Buriram E ele é muito bom E o Eu nem lembro O nome do cara Mas Tipo O cara é O ídolo É o rei da cidade O cara Ele fala Tem não sei quem Não sei quem Não sei quem E eles tipo É o tópico Da conversa Fala que é brasileiro Começa a falar do Buriram E do cara lá É mas na Tailândia O brasileiro Ou é lutador Ou é modelo Ou é jogador de futebol É um dos três É Modelo eu ainda não conheci Mas jogador de futebol Tem milhares Mas e aí O que que você queria? Você queria ficar Ou você queria ir embora? Eu queria ficar Assim A gente foi Foi gostando O legal é que Na primeira academia Que eu fui Eles já se empolgaram Já arrumaram luta Que pra gente No começo A gente fica Nossa Depois a gente vai vendo Que isso é normal Eles se empolgarem Mas como assim? Em que sentido? Explica aí direito Eu não achava que Eu ia arrumar luta Tão rápido Quanto foi Naquela época Em menos de um mês Eu já tava Já tava competindo aqui Porque você tava esperando Que o cara ia ficar Treinando você Cinco anos Pra ir botar você Pra lutar É tipo isso Porque no Brasil Na minha época Era mais ou menos assim Na minha também Na minha também A gente tem uma certa moral Pra ter colocado Pra lutar Mas aí na Ásia Não tem nada disso Eles vêm uma oportunidade De ganhar mil batos Com você Eles foram E onde você tá? Você tá em qual academia? Agora eu tô na DIT Que é aqui Mais perto de casa Mas dessa Dessa primeira academia Que eu fui Ela era Ela era boa Mas é Não é academia tradicional Então era um treinador só Um monte de iniciantes Então Pra competir Naquela época Eu queria algum lugar Assim como Um tailandês Queria treinar sparring Queria treinar sprint Que era coisa Que eu precisava aprender Não que eu tenha aprendido Mas Eu precisava aprender Aí de lá Eu fui pra Sitção Pinão Mas era muito longe Aqui Eu moro Na Ratchadá Pra ir pra Sitção Pinão Todo dia E lá Eles tem horário certinho Pra começar Pra acabar o treino Todo mundo treina junto Eu não aguentei Eu não aguentei ficar lá Muito tempo Eu acordava Quatro e meia da manhã Pra dar tempo De chegar lá e correr E com criança Eu não conseguia dormir cedo Então eu ia dormir E em dois meses E em dois meses que eu fiquei lá Ele Ele tava de mudança Pra Pukê Que ele foi montar Um estádio Não sei se vingou Ou o que que deu Aí eu tive que procurar De novo Mas eu também não queria Voltar pra Sessão Pinão Eu não queria treinar Longe demais Aí eu achei a DIT Tô lá faz um ano E pouquinho Um ano e três meses Eles são bem de boa O ruim é que eles não Enchem teu saco E o bom é que eles Não enchem teu saco Você tem que Entendi perfeitamente É isso aí Não, falou certo Falou tudo agora Às vezes você tem que Se disciplinar E falar Não, hoje eu preciso Fazer isso Essa semana Eu preciso fazer isso Porque se eles deixarem Na sua mão Não faz nada Você só bate um operador E vai embora E você mora na Lachadá onde? Lachadá Só em 7 Perto do Big C Eu morava aí também Eu morava aí no Hoi Kwan Antes Ah, a gente morou lá também Morei aí no Hoi Kwan Era do lado Aí tinha Aí tinha uma academiazinha Tinha a academia que eu treinava Aí tinha a academia do Do Jaryotong Que também era ali perto Aí do Aí de vez em quando Quando a gente ia correr A gente cruzava Com os caras da JIT mesmo Mas com os caras da Como é que chama? Outra academia que tem aí Perto da JIT GIMM também É mais pra lá Luka Baniay Luka Baniay Ah é, acho que fechou É, a Luka Baniay Ah é? Era lá do Superbom Que tá no cubacal agora Não, não, não Essa daí é outra Essa daí é a Tcharana Alguma coisa Essa daí é outra É perto também Mas é outra Essa Luka Baniay Eu cheguei a ver Ela tá ainda no Google Quando eu tava procurando Academia aqui Eu cheguei a ver Mas não tem nada mais lá É porquinha assim Mas é É uma academia que já fez Muito campeão Velho Na vez que eu fui lá Tinha galinha em cima do rinho É sério Tinha galinha em cima do rinho Ah na JIT Só tem um rato Um rato Outro E como é que é A vida com a criança Que você levanta Tem que levar pra escola Como é que é O que você faz Esse ano O pai dele leva pra escola Que aí o pai dele Leva ele de carro Que eu não dirijo aqui A gente tem o carro Que é emprestado do time Mas eu não tive coragem ainda De dirigir Então o pai dele leva Pra escola E o pai dele vai Vai pra academia A maioria dos dias Eu que busco Aí depois que ele chega da escola Eu vou treinar E eu levo ele Aí ele fica lá Ele monta o escritório dele No canto ali Com iPad Os brinquedos Vem os treinadores Encher o saco dele Ele briga com os treinadores Mas ele vai comigo Aí de terça e quinta A gente tem uma Uma pessoa pra ajudar Que assim A gente tenta manter ela Pra vir duas vezes na semana Assim a gente consegue Direcionar nossas coisas Pra esses dois dias E aí quando eu tenho luta Também Já tem Já o Enzo acostumado com ela Então ela vem Uns dias extras Assim Pra ajudar E o marido Ele não fala nada Luta e apoia Como é que foi Tipo assim Tu veio pra Tailândia Ele apoia É tu virou profissional agora Não é diferente de lutar Por diversão Não ele apoia Ele apoia Sempre que ele pode Ele vai assistir Aí ele chama Todo mundo Todos os amigos dele Ele apoia bastante É Ele não tem muita opção Ele apoia Ele tá na porrada É simples Não tem muita opção Tanto que na última luta Que eu tomei um corte Aí no dia seguinte Eu fui pro estádio com ele E eu de óculos escuros Querendo colocar um pedaço Coitado né Se fosse um brasileiro Ele tava ferrado É Esse acusado de Violência doméstica É Então eu já podia Chantagear ele É E ele falando Não para Tira isso Isso daí é orgulho Cala a boca Mas ele apoia Bastante Ele treinou Comigo ano passado Ele ia lá De vez em quando De manhã E ele é Ele é treinador Ele é treinador De futebol mesmo O que ele faz? Ele é Treinador de goleiros Nossa E esse é Eu Eu nunca vi Treino de goleiro Eu só ouço Falar que tipo O goleiro É quem mais sofre Né velho É o cara que Que os treinadores Tipo matam Isso fola vivo Eu vou te mandar Uns videozinhos dele É terrível É pula Levanta Cai Rola É mas Bom Ele foi goleiro Né Foi Foi Então Por isso que ele sabe Como maltratar as pessoas O problema é que Às vezes a gente esquece O problema é que A gente esquece Quando é que Tá bom já Quando é que Tem que treinar mais Não Eu falo pro Léo O Léo é uma coisa O Léo ele manda os moleques Fazer umas coisas Que eu falo Pô Léo você esqueceu Você tipo Perdeu o limite Ele manda os moleques Agacha Corre Pula Sobe escada Porra ele mata os moleques Mas os caras tão ganhando Né Isso que O Valdir ele Ele filma a maioria dos treinos dele Porque ele tem o O site dele A alegria dele é quando ele dá Bolada na cara Aí ele Põe o vídeo em slow motion Me chama pra ver Ele tá O dedo é engraçado Ele levantou a bolada E como é que você faz Com comida O que vocês comem por aí Eu trouxe 15 quilos de feijão Jesus A gente traz O arroz aqui Até que é normal A gente faz feijão A gente não tem problema Em comer na rua O problema é o Enzo Que ele só come arroz e feijão Pizza E algum Algum miolo Então pra ir comer comida tailandesa Na rua mesmo A gente tem que fazer alguma coisa Pra ele aqui O fresco aqui pra comer É o moleque 15 quilos de feijão Isso Tem Tem um estoque Eu tava me achando o máximo Porque eu trouxe 4 quilos de feijão Tava me achando O excepcional Já Você já tentou cozinhar com o feijão daqui ou não? Não É Tem um feijão preto Que eles vendem aqui no mercado Mas Eu não sei O feijão Ele parece que ele é meio velho Sabe Não é o red bean esse aí? Não Não Feijão preto mesmo Só que ele é meio velho Ele é tipo Sei lá Ele fica meio quebradiço Ele vai cozinhando Ao invés dele inchar Ele fica meio quebradiço Ele quebra Sei lá É meio estranho Mas dá pra fazer Já fiz muito com ele É Dá pra Quebrar um galho Você que cozinha É basicamente Cozinha brasileiro Então Só come comida brasileira Isso Basicamente Comida brasileira Todo dia Feijão brasileiro Com arroz talandês E de resto E o dia a dia Final de semana Tem algo que vocês fazem Diferente Final de semana O Valdir tá quase sempre trabalhando Aí tem Um dia antes do jogo Ele tem que dormir no hotel Concentração Final de semana É mais só eu e o Enzo Eu tento levar ele pra algum shopping Pra brincar no parquinho Ou a gente sai com o cachorro Porque aqui tem bastante lugar Pra ir com o cachorro E aí quando tem alguma O Valdir tem alguma folguinha A gente tenta ir pra pataiar Mas é raro acontecer Assim nosso fim de semana É treinando E indo Algum shopping Dar uma voltinha O que que você espera Daqui a cinco anos Dez anos O que vocês acham Que vão fazer Onde vocês acham Onde vocês gostariam de estar O Valdir Assim Você sabe que futebol Eles vão onde tem dinheiro Se eles receberem Uma proposta do Alasca Que vão ganhar dinheiro Eles vão Eles estão nem aí Eu acredito Que eles estarão na China E eu e o Enzo Estaremos no Brasil Por enquanto Ele tá No jardim de infância Daqui a pouco Ele tem que ir pra escola Escola regular Então a gente não vai poder Ficar um ano aqui Um ano ali Um ano lá Vamos ter que voltar Por causa da escola dele Da educação dele Não vai dar pra ficar Muito de galho em galho Então Mas uma escola Tipo dessas internacionais Algo do gênero Vocês não pensam Então Queria fazer uma educação normal Ou em português Qual que é a ideia Da educação Depende da estabilidade O que eu não quero É ficar um ano Em cada lugar Que nem já havia Acontecer com Esposas de jogador É que o marido Ficou aqui Ficou na China Ficou não sei onde Ficou em Dubai Então a criança Não tinha A criança cresce Sem amigo Fica sem amigo Agora mudando E não tinha Uma língua certa Porque não é todo lugar Que vai ter escola Internacional Então A gente vai ter que Tratar disso Com bastante cuidado Eu não queria Ter que voltar Para o Brasil Mas Dependendo Do lugar que ele for Do contrato Que ele tiver Pode ser que a gente Tenha que voltar E para onde Você gostaria de ir? Ah Um lugar frio Sério? Você queria fazer um lugar frio? Aqui a gente vive Num loop eterno De verão Quando vai para o Brasil Vai no Natal E está um inferno Então pelo amor de Deus Me deixa até o inverno Eu gostaria que ele fosse Assim para a Europa Sei lá Aí eu tinha um amigo Tailandês Ele falava Ah mas na Tailândia Só tem duas estações Ele falava que tem A quente E a muito quente Agora a gente está No caso Que é só quente Mas meu A gente foi Para Singapura Essa semana Para fazer o visto Do Enzo E o rapaz que foi O tailandês que foi Falou que agora Depois dessas chuvas Vai começar o inverno Vai começar o inverno Eles falam que é inverno Minha namorada Estava falando também Ah não Vai começar o inverno Vai fazer 20 graus Semana que vem E o Rodrigo Só olhando para a cara Do outro Aí Inverno Não mas é sério Eu já vi o tailandês Num frio de 20 graus Eu vi o cara De toquinha Protetor de Sabe aqueles protetor Tipo de orelha Para que esquenta a orelha Assim ó E luva 20 graus Não Acho que era só Vontade de usar Ele tinha aguardado Algum aviado Que ele fez É que os caras Vêm né Os caras vêm Eles querem usar Passar o frio Mas não tem Aqui não tem como Não tem Tem que ir para Chegmai né Chegmai faz friozinho Cara faz Mas também Faz frio uma semana Pô mas eu vou falar Que tinha gente morrendo De frio lá Pô no final do ano Não é bem Tipo mais No interiorzão Tem uns dias lá Que faz frio Chega a 5 graus Chega Mas é tipo Sei lá Faz sabe Uma semana Entendi 2016 A gente teve que vir Bem cedo Comecinho de janeiro Primeira semana de janeiro A gente já teve que voltar Para cá Aí fez frio Eu ia treinar Na Cid Sompinou 4 e meia da manhã Tava 15 graus Meu Deus Podia ficar uns 6 meses assim E só para Só para clarear Você saia de Hoi Kwan E ia lá Para Cid Sompinou Como que você fazia Para ir para lá? Eu ia de moto Até o BTS Aí pegava o trem E depois pegava outra moto Até a Calhavia Era rapidinho Mas É o que? O Mood né? É É O Donsu Era rapidinho Para chegar O problema é que O treino começava 7 Então para correr Eu tinha que estar lá 6 6 e 15 É difícil Não Tem que ter disposição Tem que estar muito afim De treinar Uma semana Um mês Fazer isso Beleza Mas viver Ter uma Wai Tau É profissão E ter que fazer isso Toda hora Não dá Como é que você faz isso Duas vezes por dia? Você treinava Duas vezes por dia? Não dá Não tem como Não Eu treinava só de manhã Que aí o Enzo ia para a escola Porque nessa época Eu ainda não conseguia levar ele Ele era muito pequenininho Ou eu ia treinar Ou eu ia olhar ele Agora ele já está mais velho Ele consegue ficar quieto Lá no canto dele Mas nessa época Eu tinha que treinar só de manhã Que era o horário Que ele estava na escola Quais são os planos De Muay Thai? Dia 3 de novembro Eu não sei se está confirmado Ou aquele festival Do Loicraton Ah sim Porque na verdade É noventa É outubro O Loicraton Acho que os caras Adiaram Acho que por causa do rei Aí também É então O que o pessoal Da academia Já veio me perguntar Pedir foto Pedir peso Não sei o que Mas não me deram Nenhuma resposta Se está confirmado Ou não Então mês que vem Tem briga? Tem De comida tailandesa O que você gosta De comida tailandesa? Eu gosto Daquele peixe Sabe um peixe Com limão? É um que tem sal Em cima? Sal vem grudado Em cima do peixe? Ah eu acho que é Que ele vem com uma brasa O prato inteiro Com uma brasinha É aquela brasinha Meio que em formato De peixe Né? É isso Aquela flor Eu gosto daquele lá Aquele lá é o número 1 Eu gosto de tonhão E eu gosto de calçói Calçói Qual é o calçói? Calçói é aquele de chamar É um caldo amarelo Com aquele Com um nudozinho Crocante Ah tá Já sei E eu gosto Das coisas normais Também Capacai A única coisa Que eu não gosto muito É o som tam Caramba Número 1 Isso você já tá Naturalizado Som tam O que mais você não gosta De comida talandesa? Que eu não gosto Que eu não como Só Eu não conheço muito Assim pelo nome Mas eu acho Que eu não como De jeito nenhum É só isso Tipo assim Uma dica O cara vem pra Bangkok O que você sugere Pro cara fazer Assim de Um rolê interessante Em Bangkok Um passeio Uma comida Restaurante Ah uma coisa Que a gente fez Que eu gostei muito Foi ter ido pra Itayá Que não é longe Não é uma coisa Que gasta E que a gente gostou E que a gente gostou muito De fazer Como que vocês foram A gente viu um anúncio No Facebook Uma empresinha Aí eles vêm buscar Divã Na sua casa Aí eles se levam Em quatro lugares E tem um almoço Ainda No final Tipo mil Bates Mil Trezentos Bates Pro pessoal Eles vêm buscar Em casa Deixam em casa A gente foi Quando os pais Do Valdir Vieira É Minha mãe Veio aqui também Quando minha mãe Veio Minha mãe fez Todos esses passeios Ela foi pra Pegou Foi pra Itayá E pior que eu tava Treinando Eu ia lutar Então tava todo enrolado Não tive Comer com ela Não Foi Minha mãe é agilizada Ela pegou Foi pra Itayá Foi pra Mercado flutuante Foi aqui Foi ali Minha mãe tirou onda Aqui Se divertiu Foi no mercado Foi no mercado Sozinha Foi Comprei Nossa Viu essa fruta Nossa Eu não sabia Que tinha jambo Aqui Foi Minha mãe ferveu Teve o O treinador principal Do time do Valdir Trouxe os pais dele O pai dele é um senhor Já bem de idade Ele conseguiu Comprar cerveja No horário Lá Das 2h às 5 Não Explica aí O que é o horário Das Das 2h às 5 É que os brasileiros Não sabem Eu não sei O motivo Pra falar a verdade Eu não sei Se é religioso Se é Governo Mas Das 2h às 5 E depois Da meia noite Não vende Álcool Em lugar nenhum Eu não sei Se você sabe Eu não sei Eu tenho meus achismos Eu acho que é por causa De trabalho Que é meio que O horário de trabalho Dos caras É por isso Você sabe Eu não sei Eu acho que Na parte da noite É mais pra Porque pela lei Na parte da noite Pela lei aqui na Tailândia Tudo tem que fechar Acho que é 11 Meia noite Bar Clube Mas como tem muita Como os donos de clube Eles pagam polícia Pagam tudo Então deixa pra ficar berra Mas agora Na hora Dessa hora De 2h às 5h Eu não sei Não sei porquê Eu acho que Uma é pro cara Não trabalhar bêbado E a outra é pro cara Não acordar bêbado Pra ir trabalhar Depois É certo Pra manter a hora Mesmo Se fosse isso Eu não sei Eu achava que Era alguma coisa Religiosa Aqui tem feriado Também É um lugar Pra ter feriado Acho que tem mais Que o Brasil Aqui Acho que tem mais Que o Brasil Aqui Mais feriado Que o Brasil O legal é que Aqui se o feriado Cai no sábado Ou domingo Tem a substituição Do feriado Na segunda Esse bagulho A hora que A hora que a namorada Começou a falar Esse bagulho Eu falei Não acredito nisso Como assim O feriado cai no final De semana Vocês vão perder Um dia útil Por causa do feriado Sim, mas Não, onde já se viu Tem que perder Um dia sim Eu não acredito Esse bagulho É realmente incrível Essa de mudar O feriado E do Brasil O que você sente Saudade do Brasil Eu sinto saudade Do açaí Eu sinto saudade Dos meus amigos De tomar cerveja No final da tarde Sinto saudade Do pastel de feira Sinto saudade De dirigir De trabalhar Com o que você Trabalhava no Brasil? Eu era professora Mas o meu último emprego Lá foi na área De TI Mas assim Com formação Eu sou professora Eu já assisti Uma luta sua lá Léo No Brasil No Brasil? É No Ibirapuera Um GP Foi o da Feplan Que eu perdi A final Não é isso? Isso Aí o Meu professor Na época Que era o Galeta Estava No card também E aí Ele perdeu A primeira E a torcida Foi pra você Você estava Com o Pamplona E nessa época Foi engraçado Porque Tipo Eu já estava Aqui na Tailândia E eu tinha ido Pro Brasil Foi na época Que eu levei Esse treinador Que é o PET Pra gente fazer Uns seminários Aí eu levei O PET Pra fazer Os seminários Aí veio O pessoal Da Feplan Me perguntou Vai ter um GP Você não quer lutar Não? Aí eu falei Mas que peso Que é isso? Ah não É 67 Não preciso nem Tirar peso Falei Ótimo Falei Mas meu Não dá Estou com passagem Comprada Já Não dá Mas se a gente Conseguir trocar Passagens Eu falei Ah Se conseguir Trocar a passagem Aí a gente conversa Porque eu falei Tem que trocar a minha E tem que trocar a do PET Também Que é o tailandês Aí trocou as duas passagens Aí eu fui lá Treinei um pouco Aí veio o Hugo Pra treinar comigo E teve alguns dias Que eu fui lá Que eu fui na academia Do Pamplona Pra treinar E o Galeta Tá Ficou meio que aquele Sabe O Galeta Eu conheço o Galeta A gente treina junto Desde que eu comecei Assim E meu Mas aí sei lá Ficou sabe Que ele Aí eu chegava Ele ia pra um lado Aí eu subia no ring Ele ia pro outro lado Ele fugiu lá Que cara bobo Ele tinha amigo Vai com essas bombeiras Aí ele escolheu Um lugar perto de casa Fui treinar lá Na trapa Porque na verdade Ele que era o cara Teoricamente Ele tava treinando Com o Pamplona Então eu falei Ah mas não quero Também atrapalhar O treino do cara Aí ele foi lá Treinou Mas foi divertido Isso aí 2010 Cara O Galeta faz tempo Que ele tá Ele tem bastante aluno Lá em Jundiaí Tem 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 duas academias Em duas cidades Jundiaí e Campolim Tem muito aluno Pô Dani Da hora Valeu demais Aí pela conversa Não imagina Eu que agradeço Espero não ter falado Nenhuma merda Não Não Que isso Aqui A gente quer Sabe Eu queria Mostrar pras pessoas O que é uma vida Normal em Bangkok Sabe Pessoas que Tudo bem Pessoas que Até treinem Mas que tem um trabalho Que tem uma vida Normal Porque todo mundo Só conhece a vida Do lutador aqui Cara que vai Vai treina dorme Vai treina dorme Vai treina dorme O cara que não conhece O cara que não sai O trabalho dos caras É sempre só a luta Se vocês quiserem Eu conheço um monte De gente normal Que não tem nada A ver com o Muay Thai Aí tem o pessoal Do Jiu Jitsu Que eu treino lá E direto Vem algum brasileiro Então De repente Se vier algum Que eles vêm Pra trabalhar Pra ficar dois Três meses Aí eu ponho Contato com vocês também Ah, você tá treinando Jiu Jitsu onde? Na Arete Na Tomlo Ah, que peça Eu sei, eu sei Putz Eu tô Tem um amigo meu Que ele tá treinando lá Veio um brasileiro Um japonesinho De São Paulo Mas ele já foi Foi pra China E tinha vindo Um carioca também Mas já foi embora Essa academia aí Ela é uma que é Perto do BTS É pertinho do BTS Tom Acho que umas duas quadras Ela é meio pra dentro É num prédio Num prédio Eu fui perto do Burger King Não é isso? Então é pertinho É uma que tinha uma placa Na frente Com uma seta Tipo Jiu Jitsu Brasil Jiu Jitsu É um inscrito Isso aí Nossa Não sabia que era legal Lá E aí tinha um cara Que treinava Tinha um cara Que treinava comigo Ele é um colombiano Ah, eu sei Eu sei O Sebastian Isso, o Seb É isso E aí ele era muito louco Ele treinava Muay Thai Ele treinava Jiu Jitsu Aí ele começou a treinar Ele começou a treinar E ele mudou pra lá E eu tô pra ir um dia Lá treinar também Eu até queria começar A treinar Jiu Jitsu Mas Eu também, cara A preguiça Não, pior que eu tenho Eu tenho os kimonos Eu tenho tipo uns 10 kimonos aqui Tem mais de 3 lá Não pegou ainda Tem lá Tá cheio de kimono aqui Ah, mas é da hora Assim, a realidade do Jiu Jitsu É um pouco diferente do Muay Thai Lá tem até os competidores O pessoal bravo Mas a maioria é pessoal Que trabalha o dia inteiro Então não tem lutador profissional De Jiu Jitsu Então o pessoal é bem tranquilo E como é que é o treino? Como é que é o Jiu Jitsu? Você vai todo dia? Não Eu vou duas vezes na semana Aí quando eu tenho luta Eu paro Cara, eu tenho vontade de treinar Vamos lá fazer uma força Bora, bora, bora Fazer uma forcinha Vamos lá amanhã à noite Eu vou Nossa, amanhã 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 Eu não me preparei psicologicamente Eu preciso fazer uma preparação Não é assim Agora, amanhã Eu vou dar uma corrida Chegar lá Pô, eu quero treinar Jiu Jitsu também Quero treinar Jiu Jitsu Só que eu tô meio receio de chegar lá A gente vai ser Não, hein? Vamos criar coragem A gente vai baixar o seu Jiu Jitsu aí então Bora, sério Mas eu não quero só, cara Porque aí você vai ser dividido Não, demorou Vamos sim Vamos colar do Jiu Jitsu então Gente O recado que eu tenho Pra quem Quer largar tudo no Brasil E vir morar em Bangkok Obviamente seria Não faça isso Mas Obviamente não tem Jeito de você Conhecer a loucura Que é isso aqui A loucura que é treinar Muay Thai aqui Sem Sem tomar coragem E vir Se você Não ligar Pra certas coisas Se você não ligar De ter uma vida De repente Simples Se você não ligar De ter alguns perreios Uma dor de cabeça Eventual Eventual Então larga tudo e vem Porque A vivência no Muay Thai Que você tem aqui Você não vai ter no Brasil Você não vai ter em lugar nenhum Aqui não é Nossa O lugar mais especial Do universo Vai ter muita dificuldade Mas A vivência de Muay Thai Que você vai ter aqui Você não vai ter em lugar nenhum Não tô falando que Aqui é melhor Que o Brasil é melhor Não tô comparando Qualidade Técnica Nada Mas Vivência Aqui Bem ou mal É o lugar Tô voltando agora Em dezembro Pra passar o Natal As festas Então Quem quiser É a hora Quem quiser me bater Quem quiser me ver É a hora Que agradeço vocês Pela chance Adorei o papo Podem me chamar mais vezes E boa sorte pra vocês aí no canal Obrigadão Então esse foi o bate-papo aí com a Dani Contato dela tá na descrição Contato do Yoko Sutae também na descrição E até semana que vem Valeu galera Tchau 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 Tchau